Meus amigos, isso só acontece no Brasil. Prime Video acaba de ser multado e está com uma exigência de parar de entregar conteúdos em 4K por causa de uma liminar da justiça por infringir patentes de compreensão da empresa DIVX. Essa mesma empresa é a que processou a Netflix anos atrás, também exigindo que a Netflix mudasse seu processo de compreensão de imagem de filmes em 4K. E eu vejo muito de vocês comentando aqui que pra que comprar uma TV 4K se a gente nem tem conteúdo em 4K. Bom, com essa informação aí, realmente, a gente para até pra se questionar. Então vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo. Caros amigos entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, André Vandone aqui com vocês pra mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E agora a gente tem essa nova treta no mercado brasileiro, que é a Amazon, com prazo aí pra parar de entregar conteúdos em 4K. Eu já fiz um vídeo o ano passado aqui comentando sobre a ideia do 4K fake nos serviços de streaming. E não é só porque eles usam um processo de compressão muito pesado pra conseguir transitar isso via internet e afetar demais a qualidade de áudio e imagem, principalmente se comparada aí com as mídias físicas de Blu-ray 4K. Eu tenho várias aqui. Quem é colecionador ainda de mídia física aqui no Brasil sabe o diferencial de você investir numa televisão 4K e ver aí a melhor qualidade de imagem de HDR, do Dolby Vision, do áudio em Dolby Atmos ou do DTS-X, quando a gente tem aí esses equipamentos certos de TV, são de bar, receiver, home theater no geral, né? Mas, vocês estão vendo aí na tela, a Amazon vai deixar de usar tecnologia de compressão de HD e 4K após derrota judicial. Isso aqui é uma matéria do site TudoCelular, né? Então, quem tá processando a Amazon, como eu falei no começo, é a empresa Divix, essa que já tá processando a Netflix por ano, desde 2018, por a Netflix violar patentes dela. A Divix é uma empresa antiga de compreensão de imagem. Eu trabalhei com ela há muito tempo, quando a gente tinha aquele negócio de copiar filmes, né? Baixar, você tinha o padrão de compressão da Divix. Os maiores diferenciais da Divix, ela tem um processo de compactação muito grande, mas ainda assim entrega no final uma alta qualidade de imagem, mesmo com um conteúdo bem comprimido, num arquivo bem menor. Então, a Divix tem aí o direito da tecnologia Revec, que é a base hoje do 4K e muitos dos conteúdos que tem aí no streaming, né? E até também, de uma certa forma, em alguns conteúdos em mídia. Então, essa tecnologia pertence à Divix e aqui no Brasil ela tem os direitos sobre isso. E Netflix já violou isso no passado. A gente viu que em 2023 a Netflix perdeu ali o suporte de Dolby Vision aqui no Brasil para novos conteúdos e conteúdos antigos. Em alguns momentos também teve reclamação, vocês estão vendo aí na tela, que a Netflix parou de entregar conteúdos em 4K. O ano passado eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre a ideia do 4K fake nos serviços de streaming e não é só por causa do processo de compreensão de áudio e vídeo que a gente tem lá. Nessa época eu descobri ali que muito dos conteúdos do Amazon que aparece a informação 4K UHD, HDR, né? Esses conteúdos, na verdade, não eram oficialmente em 4K. A gente, quando acessa ali as informações quando o filme começa a passar, você vê que aparece aí a informação HD e o 4K ficava reservado para quem fosse alugar ou comprar o filme. Pois é, ainda tinha essa treta, né? Você achava que estava vendo um filme ali em 4K UHD, mas na verdade você estava vendo ele só em Full HD ou em até 720p. Então tem todo esse processo. E aí só quando você clicava nesse botão de mais informações de compra é que abria as opções de 4K com Dolby Atmos, HDR e até Dolby Vision. Então já existia já uma treta ali na época com o Amazon que eu descobri e comentei isso aqui no canal. Vale muito a pena você assistir esse vídeo. O card vai ficar aqui em cima, beleza? Mas nesse processo de compreensão de imagem e o uso indevido da tecnologia Revec Divix, a Amazon também vai ter que tirar esse procedimento de outros equipamentos, como por exemplo aqui o Echo Show e o Fire Stick TV. Ou seja, a Amazon tem produtos que oferecem então para quem tem TV 4K mais antiga que não atualiza mais para os aplicativos mais recentes. A ideia do Fire TV 4K, inclusive eles lançaram até um novo que é o Fire TV 4K Max, ou seja, traz mais aprimoramento e recurso. Mas esses tipos de produto aqui no Brasil vão parar de oferecer então suporte para o 4K. Então já não era novidade na Amazon, né? Mas para mim isso é uma decepção aqui para os brasileiros que a gente já paga muito caro, né? Como eu comentei no início do vídeo, tem muita gente que ainda acha que E para que comprar uma TV 4K se não tem nem conteúdo em 4K? Mas hoje também é muito difícil de você encontrar uma TV Full HD lançamento a partir de 55 polegadas. E a importância de uma TV 4K não está restrita só a você assistir conteúdos em 4K. Uma TV 4K com um bom processamento de imagem, ela faz melhorias inclusive em conteúdos de filmes mais antigos em HD ou Full HD. Pois é, então nos serviços de streaming, como a gente tem bastante conteúdo também em HD ou 720p de filmes antigos, se você tem uma boa televisão 4K, ela usa recursos de aprimoramento de imagem, que a gente chama de upscale, para aprimorar essa imagem e te entregar uma qualidade de cor, nível de brilho, contraste, uma imagem mais refinada do conteúdo que você está assistindo, o que traz então uma vantagem de você ter uma TV 4K hoje. Então esse processo da Amazon então de parar de entregar conteúdos em 4K nos próximos meses vai dar muito pano para a manga, é um pouco triste e decepcionante, porque aqui no Brasil a gente paga muito caro, como eu falei, para ter acesso a esses serviços de streaming, já tem uma baixa qualidade de conteúdo, nem tudo que é lançado no mundo chega aqui para a gente. A Amazon já está trabalhando uma forma de reverter essa situação e trazer de volta aí os conteúdos em 4K, mudando aí a forma de como ela vai trabalhar com esses conteúdos digitais, já que ela não pode usar mais o padrão Revec da Divix, né? Mas até lá, será que a gente vai ganhar um desconto por não estar assistindo conteúdos em 4K? Ou vai ficar por isso mesmo? E ainda tem essa treta agora, mas eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acham disso? É complicado, né gente? Vocês vão parar de assinar o Prime Video, eu acho que eles entregam muita vantagem pela assinatura, com descontos e frete grátis na loja do Amazon, e também ali a ideia de, para quem joga videogame, tem jogos grátis todo mês que eles dão, até jogos bons, eu tenho pego alguns. Também tem o Amazon Music, que dá acesso a um catálogo de música muito grande, grátis, você não precisa assinar outro serviço, e também tem os e-books que estão disponíveis aí pela assinatura do Prime Video, que ainda é um valor, na minha opinião, muito legal, entendeu? Então, eu vou continuar com o Prime Video, mas vou continuar atualizando vocês com novas informações sobre essa treta da Amazon e desse serviço de streaming que estão aqui no Brasil, tá bom? Então, muito obrigado pelo caro em apoio de vocês, deixe seu like, se inscreve, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, gente!